Alô, boa tarde, aqui é da central de segurança do seu banco, no que eu posso te ajudar? Moça, pelo amor de Deus, acabei de entrar aqui na minha conta, tinha dinheiro, agora não tem mais nada, os caras levaram tudo, não deixou nenhum do café Joga a gude no copo que hoje eu fico louco, pra invejar de vistão, bala de aspa e pouco Um milhão é muito pouco, pra quem já passou sufoco, tão breca não e deixa vir que nóis tá aí, dentro do sonata, do banco vermelho Amasso ela ali, só tapa e puxão de cabelo, quer fuder no pelo, pra mim pôr no B.O., mais cedo seu desejo e o resumo é um só Pois por tanta noite ela cobra 500 pra sentar no pau, pra nós que é os manda-chuva vagabunda, não cobra um real Porque é sonho de consumo, só não assumo puta, por isso que ela se diverte quando ela me chupa Arrogante nos traz, de croco no boné, saca tudo dos caras e de amassando as mulher Ceranda zinfo sem deixar nenhum do café, cama redonda com as puta forma o cabaré Arrogante nos traz, o croco no boné, saca tudo dos caras e de amassando as mulher Ceranda zinfo sem deixar nenhum do café, cama redonda com as puta forma o cabaré Joga a gude no copo que hoje eu fico louco, pra inveja de vistão, bala de aspe pôr Um milhão é muito pouco, pra quem já passou sufoco, tão breca não e deixa vir que nós tá aí Dentro do sonata, do banco vermelho, amasso ela ali, só tapa o chão de cabelo Quer foder no pelo, pra mim pôr no B.O., mais cedo seu desejo e o resumo é um só Pois por tanta noite ela cobra 500 pra sentar no pau, pra nós que é os manda-chuva vagabunda, não cobra um real Porque é sonho de consumo, só não assumo puta, por isso que ela se diverte quando ela me chupa Arrogante nos traz, o croco no boné, saca tudo dos caras e de amassando as mulher Ceranda zinfo sem deixar nenhum do café, cama redonda com as puta forma o cabaré Arrogante nos traz, o croco no boné, saca tudo dos caras e de amassando as mulher Ceranda zinfo sem deixar nenhum do café, cama redonda com as puta forma o cabaré Pega o mix, o moleque dos hits